Os depoimentos começaram às dez e meia da manhã. O primeiro a falar à comissão foi José Josué dos Santos, o Messias, que esteve durante todo o tempo acompanhado pelo advogado. Messias foi quem gravou um vídeo onde aparece recebendo dinheiro do ex-secretário de Assuntos Jurídicos, Sérgio Batistella, em troca de um suposto dossiê que comprometeria o prefeito cassado Silvio Félix e seus aliados. Em depoimento, Messias confirmou a relação que tinha com o prefeito cassado. Messias confirmou que recebia cerca de R$ 2.500 por mês e entrou em contradição ao depoimento que ele mesmo prestou ao Ministério Público ao informar como recebia esse dinheiro. Na CPI, disse que o pagamento era feito em uma empresa da cidade. Na promotoria, informou que não existia empresa envolvida no esquema. Dois dias antes que eu fui no Ministério Público, para mim chegar lá, eu ia falar mesmo que eu recebi pela PASCOR, só que o neto lá é muito amigo meu, ele não tem nada a ver envolvimento que eu saiba, não. E aí ele me ligou e falou assim, ó, o Sérgio Esterzo me comunicou, se você não fala nada lá da firma, que de repente pode ficar mal vista, ele vai acertar com você através de mim. Eu estou dando a minha palavra, que o Sérgio falou, o Esterzo. Eu cumpri, quando eu falo, eu cumpro. E eu cumpri com a minha palavra, só que o Sérgio Esterzo, como sempre, não cumpro com a palavra dele. O trabalho da CPI, da comissão, é exatamente nesse sentido. É de pontuar, verificar o que é relevante, por que essas informações foram feitas de maneira diferente, em momentos diferentes. Ou está mentindo num lugar, ou está mentindo no outro, ou está protegendo em algum momento, alguma situação, ou está querendo desviar o foco daquilo que é principal para outro lado. Messias ainda trouxe para a comissão informações sobre a existência de gravações que envolvem vereadores. Carlinhos Silva e Iraciar Abaceto foram citados no caso Guarujá, em razão de um esquema que já foi investigado pela Câmara. A fita foi entregue para o rico, eu não sei o que lá. Então, para mim falar, eu tinha que ter a fita, tinha que ter uma cópia. Porque eu confiava muito nele, por isso que eu não tirei cópia nenhuma, eu não tinha maldade nenhuma. Então, hoje, eu tenho que provar, concorda? Então, por isso que eu não posso falar nada sobre isso. O depoimento de Messias durou cerca de duas horas. Ele pontuou várias questões importantes, que elas serão, junto com os demais depoimentos, serão pontuadas. E aí sim, a gente vai poder tirar informações necessárias para que essa CPI cumpra com o compromisso que ela tem, que é de verificar se aquele vídeo, aquela denúncia, os dossiês e tudo que está no seu entorno, de fato tem a ver com o ex-prefeito Cassado Silvio Félix. Que é o ex-prefeito Cassado Silvio Félix? Que é o ex-prefeito Cassado Silvio Félix? Que é o ex-prefeito Cassado Silvio Félix? Obrigado.